Se eu for nos preparar a vida, virei outra vez e nos levarei para tu mesmo, para viver onde eu estiver, esteja na espécie da terra. De mão, duas e três. Como estarei, eu estou a pensar, naquele campo de dia, o que meu pai vai contar? Ele prometeu, eu sei que irá morrer, para buscar a sua igreja, voltar a amar aqui. Eu já posso ouvir, as trombetas a soar. O céu resplendou, a oceana ele voltou, e com o som de muitas águas, ouvirei dizer. Vem de perdidos de meu pai, para o lar, e Deus o meu pai, o céu vai se abrir, e por mil anos reinaremos com o céu. Vem de perdidos de meu pai, o céu vai se abrir, e com o céu vai se abrir, e com o céu vai se abrir, e com o céu vai se abrir. Vem de perdidos de meu pai, e com o céu vai se abrir, e com o céu vai se abrir, e com o céu vai se abrir, e com o céu vai se abrir. O céu vai se abrir, e com o céu vai se abrir, e com o céu vai se abrir, e com o céu vai se abrir. Nós formados, nós estaremos logo a rato O Salvador Cristo está voltando Ele virá aqui Quero estar preparado Para o encontrar O seu rosto eu verei O seu rosto se olha Tocarei em suas mãos E me abraçar Jesus O céu vai se abrir Porque nós reinaremos com o Senhor Iremos subir E entenderemos o porquê do Senhor Transformados Transformados Nós estaremos logo a rato Sorriso no rosto Amém, irmãos? Amém O Senhor logo a rato O Senhor logo a rato Amém 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 Obrigado.